Seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Nós estamos hoje falando sobre o quê? Falando sobre coimas por permanecer ilegal em Portugal. Isto que pode se tornar uma realidade agora que nós chegamos ao final do Decreto-Lei nº 109, de 2003, que prorroga a validade dos títulos de residência e mais, agora que as manifestações de interesse já não são uma realidade, já não são uma oportunidade aqui em Portugal. Tendo atenção que, aparentemente, nós estamos com um pequeno detalhe lá na nossa transmissão no YouTube, que já aconteceu isso na vez passada, infelizmente aconteceu agora novamente. Então, se ela não está ao vivo, certo? É porque nós depois vamos fazer aí a inclusão do nosso conteúdo gravado. Ninguém perde nada aqui no canal. Agora, vamos ao que realmente nos interessa. Vamos diretamente a esta situação que trata efetivamente da permanência ilegal. Ou seja, vamos falar aí do artigo 192 da Lei de Estrangeiros, que há muito está esquecido. E esquecido por quê? Porque deixou, de certa forma, de ser aplicado. Isso, desde a pandemia, quando nós tivemos aí a situação em si, que foi bem complicada aqui em Portugal, e depois começaram edições de vários decretos-lei que davam regularidade de permanência para os indivíduos aqui em Portugal, isso deixou de ser aplicado. Mas ainda continua lá na lei, ainda está previsto na lei que existe uma coima a ser paga pela permanência ilegal. O que significa? Uma coima é mais ou menos... Vamos fazer assim, traduzir em português do Brasil para ficar bem claro, para as pessoas entenderem, mais ou menos como uma multa, ok? E essa coima, ela vem a penalizar financeiramente as pessoas por terem feito algum ato que é considerado irregular, que é considerado ilegal, que não deveria ter sido feito. Neste caso aqui, Neste caso, nós temos uma previsão de valores a serem pagos, seja no momento em que você vai fazer a sua regularização, seja no momento em que você sai do país, sai aqui de Portugal, certo? E esses valores estão diretamente relacionados ao tempo que você permaneceu em Portugal, ou no espaço Schengen, de forma ilegal. O que significa? Significa o seguinte, vamos pegar aqui o caso de José. José viajou a Portugal. Nisso, José começou a organizar a sua vida aqui, mas não fez nenhuma manifestação de interesse, não fez nenhum processo de regularização. Chegou durante a validade dos decretos que prorrogavam a permanência e mantinham a regularidade em Portugal. Mas, depois destes decretos, ou seja, supondo que eles não sejam renovados, José permaneceu em Portugal. Cada dia que ele permanecer aqui, além do decreto, certo? Além da validade do decreto que prorroga a regularidade da permanência, é considerado para o efeito de permanência ilegal. Ok? Então, normalmente, normalmente, quando não existiam esses decretos, era calculado após o fim do período do seu visto, ou quem veio com isenção de visto após os 90 dias de turismo. E ali começava a contar o dia 1, o dia 2, o dia 3 e assim por diante. Se José fosse passar no aeroporto e já tivesse permanecido 30 dias aqui em Portugal, certo? Mas não excedeu esses 30 dias, mas esses 30 dias que ele permaneceu foi além do que era permitido, além dos 90 dele, ou seja, um total de 120 dias, ele teria que pagar aí de 80 euros a 160 euros, certo? Mesmo que fosse no momento da saída do aeroporto. E, quando era muito calculada essa coima? Quando as pessoas iam fazer a sua regularização. Porque muitas vezes chegavam lá, não tinham uma manifestação de interesse, não existia o referido decreto, aí chegava um estudante para fazer a sua regularização. A pessoa que estava a trabalhar no CEF, na época, certo? O CEF não existe mais, mas na época, no CEF, fazia o quê? Sentava, contava, cada um dos dias que o indivíduo ficou aqui, além do que lhe era permitido, e aplicava uma contra-ordenação, aplicava essa coima, certo? De acordo com o período. Então, ah, ficou aí, em Portugal, né? Mais de 180 dias. Então, a coima podia ir de 500 euros a 700 euros. Obviamente, tem as suas exceções, onde o valor é diminuído pela metade, como o caso dos cidadãos brasileiros e outros cidadãos da CPLP, mas o objetivo aqui é observar o seguinte, observar que existia essa coima. E o que acontece agora, José? Vamos lá. Meu amigo, se nesse momento você está em Portugal, nesse momento você não tem uma manifestação de interesse, porque, de certa forma, a manifestação de interesse protegia as pessoas, certo? De pagar esta contra-ordenação ou de pagar um excesso muito grande nessa contra-ordenação, porque, a partir do momento que a pessoa fazia a manifestação de interesse, parava de contar este prazo, parava de contar o período de permanência irregular, ok? Então, se a pessoa não tem nenhuma coisa, nem outro decreto não for renovado, muitas pessoas, é o que eu vejo, certo? Poderão ser alvo desta coima para contabilizar, né? A permanência irregular ou a permanência ilegal. Então, tenha atenção a isso, certo? Torço eu, além dos motivos que eu já falei aqui no canal, mas torço eu, principalmente por esse motivo, que o governo faça a prorrogação do decreto-lei que, né, concede regularidade de permanência a diversos casos de vistos, títulos de residência, autorizações de residência e outros documentos estiverem vencidos, né, e nisso se incluem os vistos de curta duração, os vistos de turismo e, principalmente, as isenções de visto, certo? Torço eu para que o governo faça essa prorrogação, justamente para que as pessoas não entrem na situação de permanência ilegal e, obviamente, nesse caso, sejam aí punidas, uma vez mais, porque já estão punidas pelo fato do governo não ter disponibilidade de atendê-las, né, e de tratar os seus processos, mas aqui punidas, né, uma vez mais, desta vez, financeiramente, por causa de um artigo que está lá na lei de estrangeiros e que, de certa forma, de certa forma, caiu no esquecimento, tá bom? Porque, efetivamente, ainda existe, só não está sendo aplicado, certo? Por causa dos decretos que vêm prorrogando sucessivamente, já foram 45, 47 decretos desses, então, assim, foram prorrogando desde 2020 sucessivamente a validade dos títulos vencidos e, neste caso, neste caso, obviamente, né, as pessoas, elas não, não podem ser punidas porque, para todos os efeitos de lei, né, a permanência está regular. Agora, se o decreto não for prorrogado, aí, o voo já começa a ser livre no prejuízo, né? E se você, daí, não tem uma manifestação de interesse, não tem um processo em andamento com a ANIMA, não tem um visto válido, certo? Você pode começar a entrar nessa situação e ter prejuízo financeiro, que é justamente aquilo que nós não queremos que você tenha, mas, por isso, também, já estou a informar em antecipação. Então, esse era o nosso tema de hoje, lembrando que nós sempre temos mais conteúdo lá no meu Instagram, no arroba Serio Sour, se você quer acompanhar o nosso material com, assim, uma assiduidade grande, vá lá no meu Instagram, no arroba Serio Sour, nós sempre temos o material todos os dias, né, sempre organizado para você, tá bom? Bem, hoje é só, são 9 horas e 35 minutos, dia 13 do 6 de 2024. Eu desejo a todos muita força e boa sorte, um grande abraço, por enquanto é só, e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo, compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler. e aí, você vai ter que ler. você vai ter que ler. e aí,